Santana Irmãos de Cristo por bairros Com profunda reverência Ande o fundo de Santana Todo amor, toda clemência Irmãos de Cristo por bairros Com profunda reverência Ande o fundo de Santana Todo amor, toda clemência Santa, dai, santai, seu nome É um potente sublime Se nos condenar desita Ela pura nos redime Irmãos de Cristo por bairros Com profunda reverência Ande o fundo de Santana Todo amor, toda clemência Irmãos de Cristo por bairros Com profunda reverência Ande o fundo de Santana Nos roubou toda clemência Santana é forte e divino Das maravilhas do céu Luz que ilumina Na si, cura ocho Com profunda reverência Mande o conto de Santana Todo amor, toda clemência Irmãos e Cristo, covai-vos Com profunda reverência Mande o conto de Santana Todo amor, toda clemência Vamos colher em nossa alma As maravilhas do amor Para apertar a Santana Um sincero penhor Irmãos e Cristo, covai-vos Com profunda reverência Mande o conto de Santana Todo amor, toda clemência Irmãos e Cristo, covai-vos Com profunda reverência Mande o conto de Santana Mande o conto de Santana Um abraço Um abraço